Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu Aquele barco que vai, mar afoga sou eu Aquela folha que vaga, pelas ruas sou eu Buscando você Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu Aquele barco que vai, mar afoga sou eu Aquela folha que vaga, pelas ruas sou eu Buscando você Como eu queria ser, esse sol que ele queima Essa roupa que cobre, o teu corpo O vento que ele possui E essa água que banha, você Só assim eu poderia, me aproximar de você Sem precisar confessar, o que eu tento esconder Que sofrer não é direito, e venho fazendo tudo Pra ninguém saber Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu Aquele barco que vai, mar afoga sou eu Aquela folha que vaga, pelas ruas sou eu Buscando você Aquele barco que vai, me aproxima de você Вам vai Tu tem tudo